Foi necessário uma dose pro fogo dela já acender Meu Deus, mas que mulher gostosa Tirando a roupa na minha frente Falando que quer sentir prazer Sentir prazer Será que me bota, me bota, me sarra, me sarra Vou parar na posição Sei que tu gasta, tu gasta Me bota, me bota, que hoje sou catucadão Vou te botar, socar, botar, socar Pede com cara e pra eu te empurrar Vou te botar, socar, botar, socar Prometo, bebê, não vou mais ficar Vou te botar, socar, botar, socar Pede com cara e pra eu te empurrar Vou te botar, socar, botar, socar Prometo, bebê, não vou mais ficar Quero que me deixa marcar Quero que me deixa marcar do lado da tatuagem Sacanagem, sacanagem Sacanagem, você de glock Gata, essa sua bunda girando Só faz eu pensar bobagem Poleragem, nós dois forte Vou te botar, socar, botar, socar Vou te botar, socar, botar, socar Prometo, bebê, não vou mais ficar Vou te botar, socar, botar, socar Pede com cara e pra eu te empurrar Vou te botar, socar, botar, socar Prometo, bebê, não vou mais ficar Prometo, bebê, não vou mais ficar Pede que não vai me machucar Pede com cara e pra eu te empurrar É o WG Explode Funk, tá bom?